Fui me despedindo, me pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito e desmaiei. A gente demorou tudo isso para ter uma resposta da justiça. Para sair era escolher em quem pisar. Em cima de um corpo de um menino tinha 120 chamadas não atendidas escrito mãe. Eu queimei 18% do corpo e eu perdi meu pé. Eu uso uma prótese. É fascismo! Liberaram o prefeito, bombeiro. Desculpa, desculpa de coração. Aquilo era como se a gente respirasse fogo. Por isso que eu grito, bego. O que eu vi lá eu nunca mais vou esquecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL